Boa noite, boa noite meu povo, Manuel Gomes Neto. Pessoal, estou vindo hoje aqui para avisar a todos que amanhã nós teremos o programa Lugar de Homem também na cozinha, viu meu povo? Amanhã nós iremos preparar uma deliciosa galinha ao molho, um frangozinho ao molho. Então a gente conta com todos aí nas redes sociais, nossa plataforma Facebook, plataforma Instagram, então estaremos juntos amanhã com o programa Lugar de Homem também na cozinha com Manuel Gomes Neto, o oferecimento da Good Bike é Boy, do Bom Garoto Motociclista, tá certo pessoal? Então amanhã 11 horas da manhã estaremos de forma ao vivo nas duas plataformas Instagram, Facebook, tá? Então a gente estará de forma ao vivo com o programa Lugar de Homem também na cozinha com Manuel Gomes Neto. Então conto com a presença de todos vocês nesse domingo às 11 da manhã, viu meu povo? Então tenho muito a agradecer a cada um de vocês que sempre estão juntos aí com o Manuel Gomes Neto no programa Lugar de Homem também na cozinha. Nossa audiência cada dia que passa está crescendo, viu meu povo? Cada vez mais crescendo e crescendo e vamos chegar ao topo!